Primeira vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, ia sensibilização, convenção, barralá, conforme a discriminação, rototo, rassouro, feto, cacideu, ia faturada, semanane. Maria Angelina informa, Timor-Leste ia onaprogresso, lubukida, tamba ia onaprocento, ratnululiu, feto participa, ia vida política, liliu, ia nia representação, ia Parlamento Nacional, no ia governo, foi em atinzi porcento, sanulorescentolo. Ida ne passo positivo ia promoção, igualdade, gênero ia Timor-Leste, compara com a nação selo, liu, liu, ia CPLP, ne berretam independência, tinanlaru, mais be participação, feto, sem mínimo, liu. Timor-Leste saimos referência ba nação ciracelo, conaba, política, desenvolvimento, igualdade, gênero. Ida primeiro, liu, maka, itania progresso ia, ia setor, política, ita Timor-Leste alcança participação, feto ia, política, liu, feto ia, Parlamento Nacional, atinge 40%, número, porcentagem, ida nebe, bot, ia, ia, nível CPLP, nunemos ia, nível Ásia, nebe, ralo, Timor-Leste, mas que nação, ida nebe, nura, mais be, ninha, 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 promoção ba igualdade de gênero, ia, haka, tida nebe, dog, mais be, lá hoje, ia, Parlamento Nacional. Ida, parte, ida, parte, a, governo, ninha, maca, itara, esse, ia, desafio, em termos de, membro, governo, sira, nebe, etan, ninha, percentagem, se, kik, ane, sa, oi, rato, i, rato, i, nha, nha, discurso. Ida, fale, setor, educação, ita, ia, progresso, moz, ita, cria, ona, política, sobe, a, escolaridade, doze anos, de escolaridade, obrigatório, ne, aplica, ba, feto, mane, no, ba, cidadão, rato, nebe, maca, ninha, uan, ia, idade, nebe, idade, educação, estudo, ninha, ia, dever, atu, hatama, ser, ninha, ser, escola, e... Presidente, rede, feto, Zudid Dias Atetem, mas que feto, Timor-Leste, participa, e a vida política, o, porcento, nebe, nato, unha, mabe, se falta, e a administração territorial. Ita, nha, representação feto, mais que o Parlamento Nacional, hoje, ita, 40%, maibia, administração territorial, ita, feto, la, iha, município, ita, la, iha, feto, nebe, ma, ocupan, se, administrador, ga, presidente, ba, autoridade, e a posto administrativo, itamos, la, iha, administradora, se, nha, ne, ba, e mesmo, ia, sucos, moz, continua, ia, na sa, desigualdade, tamba, a representação feto, se, la, iha, ne, ba, e a parte, saúde, ninha, iha, 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 feto, na sira, barra, mortalidade, iha, no, uan, continua, acho, no selo, selo, tamo. Iha, parte, educação, ninha, ema, barra, que se, continua, abandona a escola, no, ha, para, o se, escola, moz, se, barra. Iha, 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 feto, na sira, nebe, ma, ca, iha, tam, problema, depois, ninha, tamo, é processo de aprendizagem. No selo, selo, tamo. Iha, quinta, legislatura, representante, feto, ia, parlamento nacional, o porcento, rat, nulo, compara, ho, legislatura, sira, anterior, inclui, ia, governo, da, uan, ia, feto, porcento, san, nulo, resen, tolo, ma, que envolve, ia, gobernação, refere. Mas, que, nuné, ia, setor, economia, feto, absorve, campo, trabalho, se, qui, cliu, compara, ho, mane, tam, feto, rodet, porcento, ruan, nulo, resen, lima, no mane, porcento, lima, nulo. Fátima Pereira, Elugayo, Ziamen. Tchau.